Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Viverde, a voz de todo torcedor palmeirense pra mais um vídeo, é mercado da bola, cara, acabou o ano, né, tá acabando a temporada e o mercado da bola começa a ficar agitado, não só no Palmeiras, mas em outros clubes ali. E eu tava vendo algumas situações, algumas notícias aqui, né, sobre alguns jogadores, então eu queria tá trazendo pra vocês isso, é, porque temos novidades aí sobre Gabriel Jesus e também novidades sobre o Dudu Baixola, é o nosso camisa 7 aí, os dois aí, campeões brasileiros de 2016 com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, né. Bom, e 2015 também da Copa do Brasil, né. Então, antes de passar a ideia, as informações que eu tenho aqui, tanto de Gabriel Jesus e também Dudu do Baixola, eu vou pedir pra você que faz parte dessa torcida que se vibra a porcão, como você faz a diferença. Chegando, deixando o dedo no like aqui no Portal da Voz do Viverde e se caiu de paraquedas tá aqui pela primeira vez, aproveita também e já se inscreva no PVA, isso aí PVA, rumo aos 14 mil inscritos aqui no canal, com lives diárias e com vídeos e shorts aí, com tudo do Palmeiras pra você. Como eu sei que vocês estão os poucos esquecidos, eu vou deixar aqui no rodapé pra você deixar esse like. Bom, primeiro vamos falar de quem já está aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras, né. E é Dudu, do Baixola, né. E cada vez mais a gente vê a situação do Dudu indo embora da Sociedade Esportiva Palmeiras, encerrando o seu ciclo, né, na Sociedade Esportiva Palmeiras, um jogador ali que chega em 2015 e pra mim foi um ídolo, porque depois daquela situação do Cruzeiro, deixou de ser ídolo um pouquinho sim, mas tem toda a história com o Palmeiras, tá. E pelo crédito ao Diego Firmino, setorista aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, do canal Pediporco, ele colocando aqui, ó, está acontecendo, tá. Matos, Cury, Dudu, tem tudo bem alinhado para o jogador atuar em Minas Gerais a partir de 2025, tá. Ainda não tem nada assinado, mas com isso, com esse alinhamento e com tudo que está acontecendo com o Dudu no Palmeiras, é muito, né, certo que o Dudu aí não vestirá o manto ao Viverde em 2025. Quero saber de você aí, torcedor palmeirense, o que você acha da situação do Dudu? Você acha que ele tem espaço em 2025 ainda com a camisa do Palmeiras ou realmente o ciclo dele encerrou? Esse seria uma boa, tá. Lembrando que o Dudu recebe em média quase 2 milhões aí mensais e aí é onde eu quero chegar na outra notícia, tá bom. Novamente lembrando você que está aqui no meio do vídeo agora de deixar o seu like, tá bom, e se inscrever aqui no canal e apertar o sininho das notificações. Bom, saiu na parte da manhã e hoje que Gabriel Jesus, tá, outro que já vestiu o manto ao Viverde, como eu falei no comecinho do vídeo, e foi campeoníssimo com o Palmeiras ali, está sem a gente, tá, e está com portas abertas aí no Arsenal. Lembrando que o Palmeiras ali, junto com a São Presidente, já entrou em contato ali em determinado momento da temporada com o Arsenal pra saber a possibilidade do Gabriel Jesus vir a jogar novamente no Palmeiras e ter com as portas na cara, né. Falou que o Arsenal ali não liberaria. Mas agora a gente tem outro cenário pra você ver o mundo da bola dá muitas voltas, né. E agora o Arsenal tem essa situação do Gabriel Jesus sem a gente e também do Arsenal aí tá disposto a liberar o jogador. Bom, o Gabriel Jesus tá em decadência no futebol europeu, excelente jogador, mas saiu do Manchester City em alta, foi pro Arsenal, não tá tendo espaço. Ele tem 27 anos de idade, o valor dele de salários mensais tá em torno de 5 milhões de reais, 5 milhões de reais. Ele é um jogador que consegue fazer a beirada, consegue fazer o falso nove, é um jogador ali pra mim, aquela versatilidade que o Abel pede, tá, e acho que ele consegue e já conhece a sociedade esportiva ao Palmeiras. O grande problema é que o Gabriel Jesus teve filhinho recentemente aí lá na Inglaterra, a família dele tá adaptada, mas tentar trazer o projeto Gabriel Jesus. Jesus, queria saber de você, o que você acha, 5 milhões, se ele continuar no futebol europeu, acho que ele vai ter até uma queda de salário, vamos pensar nisso, ele tendo uma queda de salário, qual o valor que um time europeu poderia pagar pra ele, uns 3 milhões, 3 milhões e meio, pro Gabriel Jesus, né. Se trazer esse projeto pro Brasil, voltar, pô, ficar perto da sua família, da sua comunidade aqui pro Gabriel Jesus, correto? O Palmeiras não teria condições de chegar pelo menos a 2 milhões e meio, lembrando que a gente tá tratando do Dudu indo embora, então vai sobrar mais ou menos 2 milhões, então tenta, vamos pensar com o Danilão aqui. A gente perde, o dinheiro do Dudu seria em termos pra pagar o Gabriel Jesus. Cara, eu acho que seria sensacional, acho que hoje o torcedor palmeirense tá precisando de um nome um pouco mais forte ali, né, até pra dar uma acalmada na torcida, é um jogador identificado com o Palmeiras, e como eu falei, o mundo dá voltas, cara. Dois meses atrás, tava quase impossível, hoje tem uma possibilidade real de Gabriel Jesus vestir novamente o manto alvo e verde aí, tá bom? Eu queria saber de você, deixa aqui nos comentários ali, sobre Gabriel Jesus e sobre a situação do Dudu. Muito obrigado, quem ficou até o final do vídeo, peço novamente o like e a sua inscrição e apertar o sininho das notificações, e como eu sempre digo, porcão, no final dos meus vídeos e das minhas lives, avante, mas muito avante, palestra, valeu! Tchau! 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 Tchau!